Ainda no Vale do Mucuri, subiu para três o número de mortos do acidente com os três veículos na BR-418 no último fim de semana. Marina Souza Rocha, de 18 anos, estava internada no Hospital Santa Rosália, onde não resistiu aos ferimentos. A jovem foi sepultada hoje, às quatro horas da tarde, na cidade de Malacaxeta, cerca de 80 quilômetros do local do acidente. Demos esse caso aqui no MG Record. As outras duas vítimas fatais são Rony Millard Gomes, de 24 anos, e Jonathan de Jesus Andrade, de 23. Eles morreram no mesmo dia do acidente, no domingo. Ainda na região nordeste, agentes do Conselho Tutelar acionaram a polícia militar para conter uma mulher. Ela é suspeita de usar uma faca para ameaçar o filho. Esse caso vem de Capelinha e a Camila Oriol está de volta. Camila. Isso mesmo, Saulo, aconteceu em Capelinha e é um caso que assusta. Uma mulher de 20 anos foi presa por ameaça. Só que, olha só, os policiais foram acionados por agentes do Conselho Tutelar. Ao chegarem no local, eles encontraram essa mulher com uma faca na mão, ameaçando o próprio filho, uma criança de um ano de idade. Toda essa confusão aconteceu depois de um desentendimento dela com o companheiro. Os militares, então, começaram um intenso rastreamento, uma intensa negociação com essa mulher. E depois de muita conversa, eles conseguiram convencer a mulher de entregar a criança. O bebê foi entregue para o pai, o companheiro dessa mulher, e a mulher foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil, Saulo. Obrigado, Camila, pelas suas informações. Boa noite e bom descanso, viu?